Vamos aprender a fazer agendamento de ensaio na agenda. Os horários que ficam disponíveis para agendar são os que aqui, ó, fica mais clarinho, tá vendo? Então, por exemplo, ó, das 17 até 1 da manhã, de segunda a quinta-feira, e de sábado e domingo, das 10 até as 20, né? Hoje, esse é o horário que a gente trabalha, mas, né, amanhã mais tarde a gente não sabe. A gente não trabalha com horário picado. Então, por exemplo, se uma banda querer agendar das 18h30 até as 20h30, a gente não trabalha com horário picado. Os horários, eles são somente inteiros. A sala B é a sala azul, a sala A é a sala amarela e a sala C é a sala roxa. Para verificar a agenda, existem várias formas, né? Dá para verificar por semana, que é dessa forma que a gente está visualizando aqui, né? Esse botão aqui que já está clicado, então a gente consegue visualizar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Dá para visualizar por mês também, que acaba ficando um pouco ruim de ver, né? Porque, como são muitas salas, né? Não é muito adequado. E dá para ver por dia também, né? Também é uma forma boa de visualizar. Geralmente, por semana, é o que a gente mais verifica, que é mais fácil. Bom, tem esse botão aqui para mostrar as canceladas, que a gente consegue visualizar as bandas nas quais cancelaram, né? Se a gente precisa ver alguma informação no passado, no futuro, enfim. Se alguém cancelou, é muito bacana, tá vendo? Fica um pouquinho mais clarinho, dá para a gente ver. E vamos para o agendamento, né? Semana que vem, então, vou fazer um agendamento na segunda, dia 1 do 12. Para agendar, basta clicar aqui em cima. Nessa opção, coloca o nome da banda. Então, por exemplo, vou colocar off case. O dia. Confirma, né? Se realmente é no dia 1 do 12 ali, o dia que você clicou. Início. Coloca o horário do ensaio. Então, por exemplo, eu vou pôr do meio-dia até as 2. Escolha a sala do ensaio. Vou pôr a sala A, por exemplo. O tipo, ele já busca aqui automaticamente ensaio. E aí, tem a opção de adicionar equipamentos, né? Se for o caso, se essa banda querer reservar o pedal duplo, ou querer reservar o kit de prato, ou querer, na sala C, fazer uma gravação em canais separados, ou querer fazer uma gravação em LR, ou na sala C, querer fazer um ensaio com fone. Enfim, tem essas opções aqui também que são muito importantes esticar. Se for o caso, principalmente o aluguel de prato e pedal duplo, porque atualmente a gente tem um kit só por banda. Então, se precisar, clica aqui, dá um ok. E aí, o sistema, ele já calcula automaticamente o valor. Beleza? Basta clicar em reservar e pronto. Automaticamente o sistema já fez a reserva. A banda já recebeu um e-mail com as informações, né? Então, quais são os e-mails que essa banda recebeu? Aqui, ó, clica aqui, que consegue visualizar todas as informações. Se precisar adicionar mais um e-mail de algum integrante, enfim. Aqui tem todos os e-mails, tudo certinho. E é isso. Se precisar cancelar, basta dar um cliquinho em cima, vir aqui e cancelar a reserva. Se essa banda cancelou em cima da hora, ou seja, com menos de 24 horas, vem nessa opção aqui. Porque o que acontece? O nosso cliente, quando a gente coloca essas opções, ele recebe um e-mail, né? Informando que ele cancelou a reserva. E essa opção aqui, e essa opção aqui, mostra que ele vai ter multa. Ele recebe documentado um e-mail falando que ele vai ter uma multa. Então, por isso que é importante a gente prestar bastante atenção. Se ele cancelou a reserva normalmente, fora do prazo da multa, ou se de fato ele cancelou fora do prazo dele, que ele pode cancelar de 24 horas. E aí ele vai ter que ter a multa. Beleza? Cancela a reserva, se for cancelar. E pronto. Já sumiu. É bem tranquilo, bem simples. Porém, é um procedimento que tem que ter muita atenção. Muita atenção mesmo. Principalmente na hora de ver os horários que estão disponíveis pra passar pra cliente. Muito importante ter bastante atenção. E é isso. Qualquer dúvida, é só perguntar.